Nós estamos redefinindo a oftalmologia. Na OPT, liderar em cuidado ocular significa mais do que sermos especialistas. É sobre sermos uma referência que transforma a saúde ocular em experiências mais profundas e duradouras. Somos movidos pela inovação, excelência e humanização. Colaborando não apenas com a visão, mas com a vida de cada um de nossos pacientes. Nosso compromisso reside na capacidade de cada uma de nossas clínicas, laboratórios e salas de cirurgia de levar essa transformação a cada vez mais pessoas, reforçando nosso compromisso com sua qualidade de vida. Hoje, comemoramos os 8 anos da OPT com uma novidade. Apresentamos um novo visual que reflete nossa paixão por cuidar de você. Nossa nova logo é moderna, inspirada nas curvas que representam a humanização que desejamos promover. As cores mais vivas foram escolhidas para refletir nossa diversidade, otimismo, empatia e acolhimento. Porque mais do que uma rede integrada de clínicas, somos unidos pelas histórias únicas contadas através de cada olhar que temos a honra de cuidar. A OPT está de cara nova e agora com um novo conceito. Convidamos o paciente a ser protagonista de sua jornada em saúde ocular. Seguimos nos reinventando e fornecendo todo o suporte na sua trajetória para viver uma vida mais leve e vibrante. Transforma o seu olhar. Preserve o seu olhar. Proteja o seu olhar. OPT. Transformando vidas através da visão. E aí Aotação E aí A CIDADE NO BRASIL